Então vamos lá, a aula de hoje de inglês na prática, mais uma aula aí para aprender mais e alcançar a fluência muito mais rápido. E o verbo de hoje é o listen, ok? To listen, que é o verbo escutar. Então vamos aprender esse verbo e colocar em prática. Então fica dessa forma. Do you listen to songs all day long? Você escuta músicas ao longo do dia? Yes, I do. Sim, eu escuto. E muita atenção na pronúncia da frase. No caso aqui é uma interrogação. Do you listen to songs all day long? De novo. Do you listen to songs all day long? Yes, I do. Yes, I do. Ok? Vamos praticar agora. Ok? Listen, listen, listen. Do you listen to songs all day long? Do you listen to songs all day long? Ok. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Mais uma vez. Mais uma vez. Do you listen to songs all day long? Do you listen to songs all day long? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Next. Próximo. Do you listen to songs only in English? Você escuta músicas somente em inglês? Do you listen to songs only in English? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. I listen to some songs and Spanish too. Ok? Vamos praticar a primeira frase aqui. Do you listen to songs only in English? Repeat. Do you listen to songs only in English? No, I don't. No, I don't. I listen to some songs in Spanish too. I listen to some songs in Spanish too. Ok. And repeat more one time. Oh. Do you listen to songs only in English? Come on. Do you listen to songs only in English? Yes. No, I don't. No, I don't. I listen to some songs in Spanish too. I listen to some songs in Spanish too. In Spanish too. In Spanish too. Ok. Agora, dá uma atenção aí só na parte da pronúncia. Eu vou repetir tudo mais uma vez só para prestar atenção aqui na compreensão. Do you listen to songs only in English? Do you listen to songs only in English? A próxima. No, I don't. I listen to some songs in Spanish too. No, I don't. I listen to some songs in Spanish too. Então, fica dessa forma a pronúncia. Ok. Next. Does he listen to Chinese songs? Does he listen to Chinese songs? Ele escuta música chinesa? Yes. He does. Sim. Ele escuta. Então, vamos na parte da prática. Does he listen to Chinese songs? Does he listen to Chinese songs? Yes. He does. Yes. He does. Ok. More one time. Does he listen to Chinese songs? Does he listen to Chinese songs? Yes. He does. Yes. He does. Ok. Congratulations. Vamos lá na próxima. He listens to the radio in the morning. He listens to the radio in the morning. Olha a pronúncia. É bem interessante. He listens to the radio in the morning. Ele escuta a rádio de manhã. He listens to the radio in the morning. He listens to the radio in the afternoon. He listens to the radio in the afternoon. Ela escuta a rádio à tarde. Ok? Práxia, práxia, práxia. Práxia. He listens to the radio in the morning. Come on. Come on. He listens to the radio in the morning. Ok. Come on. And now. Na parte ali, tem que sair listens. Ok? License. He listens. Isso mesmo. Prá. He, she, it. Sempre vai modificar. Ok? He listens to the radio in the morning. Ok. Repeat now. He listens to the radio in the morning. Ok. Rádio. Ok. Rádio ou rádio. Rádio. Isso. He listens to the radio in the morning. Come on. He listens to the radio in the morning. Very good. Certinho o pronúncio. She listens to the radio in the afternoon. She listens to the radio in the afternoon. Ok. She listens to the radio in the afternoon. She listens to the radio in the afternoon. Yes. Very good. Next. Ela escuta quando eu canto. Eu escuto quando ela canta de manhã. Então, vamos praticar. Ela escuta quando eu canto. Ela escuta quando ela canta de manhã. Ok, novamente. Eu escuto quando ela canta de manhã. Muito bom. A sua pronúncia é muito boa agora. Ok? Ela escuta algumas músicas com ele. Ela escuta algumas músicas com ele. Ok? Ela escuta algumas músicas com ele. 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 Ela escuta esta música de manhã. Sim, ela escuta. Ela escuta. Olha só a pronúncia. Ela escuta algumas músicas com ele. Ela escuta algumas músicas com ele. Ela escuta algumas músicas com ele. Agora, usando um pouco da negativa. Então, teve poucas afirmativas, interrogativas e agora negativa. Ele não escuta música à tarde. Ele não escuta música à tarde. Ele não escuta música à tarde. Ela não escuta a rádio de manhã. Ela não escuta música à rádio de manhã. A primeira. Vamos lá praticar agora. Ela não escuta música na rádio. Ok, ele não escuta a música no dia a dia. Muito bem. Ela não escuta a música no dia a dia. Ok, mais uma vez. Ele não escuta a música no dia a dia. Ela não escuta a música no dia a dia. Muito bem. Nós escutamos a rádio? Sim, nós escutamos. Ok? Praxe, praxe, praxe. Nós escutamos a rádio? Do we listen to the rádio? Sim, nós escutamos. Ok, mais uma vez. Do we listen to the rádio? Do we listen to the rádio? Sim, nós escutamos. Sim, nós escutamos. Mais uma vez. Do we listen to the rádio? Sim, nós escutamos. Muito bem. Do we listen to some songs? Nós escutamos algumas músicas? Não, nós não escutamos. Ok? Proactional. E o pronunciado. Do we listen to some songs? No, we don't. Ok, again, more one time. Do we listen to some songs? No, we don't. No, we don't. Very good. Next, now. Do they listen to the Beatles? Eles escutam os Beatles? Yes, they do. Sim, eles escutam. Vamos praticar. Do they listen to the Beatles? Do they listen to the Beatles? Again, do they listen to the Beatles? Do they listen to the Beatles? Yes, they do. Yes, they do. Again, yes, they do. Yes, they do. Ok. Do they listen to the Beatles? Do they listen to the Beatles? Again, do they listen to the Beatles? Do they listen to the Beatles? Yes, they do. Yes, they do. Ok. Yes, they do. Yes, they do. Very good. Do they listen to children's songs? Olha só, do they listen to children's songs, elas escutam músicas para crianças? No, they don't. Não, elas não escutam. Então, a pronúncia vai ficar dessa forma. Do they listen to children's songs? Do they listen to children's songs? No, they don't. No, they don't. Ok? Do they listen to children's songs? No, they don't. Again, do they listen to children's songs? No, they don't. Yes. Attention, olha só esse texto. Coloquei aqui um texto para uma simples prática. Por quê? Com a formação de frases, a gente constrói textos. Então, isso daí é muito importante. Por isso que é bom sempre praticar frases. E automaticamente, a gente vai construindo textos. Então, olha só. Então, um pequeno texto que eu coloquei aqui para praticar. Por quê? Porque está correlacionado a todas as frases que foram praticadas nas telas anteriores. Mais uma vez, mais devagar. Então, é importante a construção de textos correspondente às frases estudadas. Isso é um exercício muito bom. Pegar as frases e começar a colocar em textos. Assim vai aprender muito mais. Next. Tips for you. Congratulations. Repeat all the phrases and practice it a lot. If you practice it every day, you'll be multifluent. See you next class. Forte abraço e até a próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.